Música O manauense sente na pele as altas temperaturas. Quem anda pelas ruas da cidade tenta fugir do sol, se resguardando embaixo de paradas de ônibus ou usando a sombrinha. Muito quente mesmo em Manaus. Está muito quente demais em Manaus. A água é a grande aliada e necessária para manter o corpo hidratado. Quem lucra são os vendedores. A gente está fazendo o dinheiro de acordo com a expectativa. O Juarez trabalha há quatro anos nesse sinal da Avenida Constantino Neres, zona centro-sul. Nesse período, ele consegue vender mais de 80 garrafas por dia. Chega a vender 80 águas, entendeu? 100 águas por dia. Segundo esse meteorologista, as altas temperaturas se devem à zona de convergência intertropical, que é quando o sol se desloca para o hemisfério norte. A gente tem menos nebulosidade, então tem mais incidência de radiação solar, mais energia disponível e a temperatura se eleva naturalmente nesse período do ano. O chamado verão amazônico iniciou em julho e vai até setembro. O estado passa pelo período de estiagem, quando existe ausência das chuvas. Consequentemente, as temperaturas variam entre 26 e 40 graus. A previsão é que 2020 seja considerado o mais quente dos últimos 10 anos. Domingo a gente teve em torno de 36,6 como registro oficial. Esse valor é um pouco mais elevado, já é um valor bem elevado, talvez tenha sido a máxima do ano até o momento. Esta semana, uma massa de ar polar chega ao sul do Brasil. A previsão é que a friagem deve ser sentida também no sul do Amazonas. Isso, na realidade, torna até o tempo um pouco mais agradável. A gente deixa de observar essas literaturas extremamente altas que a gente tem visto nesses últimos dias.